Oi meu povo, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, olha eu aqui, novamente, na minha casinha, no meu carfufo, no meu carfofo, como diz o povo por aí, estou de volta, estou aqui na minha casinha, agora vou lavar uns pratinhos aí, vamos me acompanhar aí gente, nessa rotina aqui de uma lavação de prato, lavando os seus pratos e organizando aqui. Ai gente, estou até com vergonha de gravar, vamos lá. Então vamos que vamos aqui gente, já vi a minha torneira nova, saí quando cheguei, encontrei aqui essa torneira que o marido comprou, torneira giratória, a cozinha está chique, só que não, só que não. Assim, chuveirinho, e vamos aqui. A cozinha está chique, só que não, gente, que não. Hoje eu fui até ver, mas não gostei do revestimento que eu vi aqui perto. Minha mãe e meu pai viajou, meu pai melhorou, viajou e eu vim pra casa, estou aqui ontem, eu lavei bastante roupa, já organizei o guarda-roupa da filha. E hoje eu não fiz quase nada, eu não quis gravar não, arrumei tudo, arrumei o guarda-roupa dela, a guarda-roupa dela está toda planizada, lavei a roupa, estava aí com cheiro enjoado. Aí eu lavei, lavei a roupa dela tudo, agora estou aqui lavando esses pratos, vou mostrar pra vocês como ficou o guarda-roupa toda arrumadinha. Está mais ou menos, porque ainda vai ver o que ela vai levar e por enquanto ela não levou ainda, aí eu estou organizando. Estou fazendo agora meu café, gente, cafézinho na minha cafeteira, linda e maravilhosa, ó. Vendo aí, gente, o depósito de água aqui atrás, ó. E aqui já está caindo o café aqui, ó. Aí já está... Estou usando minha cafeteira. A cozinha lá, arrumei, olha, foi o que apareceu ali. Limpei a cozinha, gente, está tudo limpo, tudo organizado. Aí limpei tudo, lavei os pratos, guardei. Eu tenho uma caneca ali que eu tomei café, que eu ainda vou guardar ali, está tudo... Olha a hora, gente. Aqui já coloquei a cafeteira aqui, fiz o café, coloquei ela aí no lugar. Aqui está tudo limpo. O fogão eu tampei, botei essa jarra em cima. Aqui em cima da mesa eu não coloquei nada. A geladeira está aqui. Essa geladeira não é minha, gente. Vou abrir ela aqui, ó. Mas não é minha, essa geladeira está emprestada. Mas eu não estou pedindo nada a ninguém. Ai, ai. E essa aqui que está aqui, que quebrou, gente, ó. Já até tinha falado com vocês que essa geladeira tinha quebrado, ó. Deu problema nela. E ela está aqui, eu não sei que dia vai ser levada. Não sei o que vai acontecer com essa geladeira. Não sei, estou aguardando aí pra ver o que é que vai acontecer. Ainda tirei minhas coisas dali, deixei ali. Ali ficou escondido aqui o micro-ondas com um armário. Vou ver se eu tiro dali. Não sei o que eu vou fazer. Pra organizar pra tirar essa geladeira. Essa geladeira é muito pesada. Eu não aguento pegar essa geladeira. Mas está ainda aqui. E essa daí é do meu filho, não é minha não. Essa geladeira está emprestada. Aqui eu arrumei o guarda-roupa da minha filha. Organizei gaveta. Ó. Organizei gaveta, tudo. Porque ela vem buscar ainda o restante das coisas dela. Aí eu organizei. Isso aqui é umas coisas que eu ganhei. Aqui é a roupa dela que eu lavei. Deixei tudo lavadinho aí. Que ela, no dia que ela vier buscar. Ai, que roupa ainda que ela não vai buscar. Aqui em cima também. Roupa que ela não levou. Que ela ainda vai levar. Ou ela vai separar algumas pra doação. Eu acho. Que ela vai doar. Porque ela gosta muito de doar as roupas. Que o trabalho dela exige muita roupa. E ela tem que estar comprando roupa. Ai, meu Deus. Esqueci de botar no modo avião. E aí, aqui embaixo também é roupa dela. Que ela levou bem pouquíssima roupa. Aqui, uma caixa que eu boto no meu sapato. Que ainda vou organizar. Essa aqui tava uma bagunça. Eu arrumei tudo. E aqui eu organizei nessa parte aqui de cima. Porque o que ela não for levar vai ficar aí mesmo. E aqui eu vou botar alguma coisa. Algumas coisas minhas. Aí ela deixou as tiaras dela. As coisas dela deixou aí. Não levou. Aqui as almofadas. Que ela vai bolar pra casa nova dela. Aqui é um espelho. E olha aí. Olá. Ai, gente. Olha lá. E aí. Aqui. Eu dei uma organizada. Coloquei minhas bolsas ali. Ali é caixa de produto do Natura. A cama. Eu tava deitada aqui. De tarde. Sempre eu gosto de deitar aqui. E aqui com a parede que teve infiltração no... Eu até acho que eu já mostrei isso aqui, ó. Teve infiltração no banheiro. E aí molhou todo mundo. Tá isso aqui, ó. Ó. A tinta. E aí se bota a mão aqui. Sai a tinta com a... Com o... Ah, meu Deus. A massa. Aqui a caixa da Natura. Os produtos que a gente vende. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Aí, ó. Que os produtos que tem. Que a gente vai... A gente deixa eu e ela. A gente deixa guardado. Que é quando as pessoas pedem. Já tem os produtos. Já tem aqui, ó. Aí, ó. Ó. Tem muita coisa aqui. Muita coisa mesmo tem. Tem aqui. Ó. E aí, quando as pessoas pedem. A gente sabonete. Caixa de sabonete. Aí, quando as pessoas pedem. A gente já tem. Aí. Não vou nem tampar agora. Vou mostrar aqui pra vocês como... Essa mesa. Eu vou ver se eu tiro daí. Que eu coloquei a tampa da caixa aqui. Aí, é um ventilador. Que fica aqui. E aí, ficou o guarda-roupa aí. Nessas outras caixas aí. Tem livros dela. Que ela gosta muito de livros. Ali embaixo tem uma bacia. Ali tem outra caixa com livro. Lá embaixo tem... Acho que é livro também. Lá numa sacola que tem ali. É roupa pra doar. E aí, eu fiquei usando. Eu comecei a botar minhas bolsas ali. Minha sandália. E minhas bolsas. Coloquei aí. Porque ela me deixou aí até o dia que ela for. Que ela vier buscar. Aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Ó. Ganhei essa assadeira. Tá vendo, gente? Como é linda. Ganhei essa assadeira. De presente. Deus sempre tem me abençoado com presentes. Eu não mereço. Mas Deus é maravilhoso. Aí, ganhei essa panela também, ó. Muito linda essa panela. Que não tá indo na embalagem a tampa, ó. Tá vendo, gente? Que coisa mais linda essa panela. Linda, linda, linda. Que eu também ganhei de presente. Aqui foi um presente. Quem me deu essa panela? Foi a mesma pessoa que me deu essa assadeira. Eu só peço a Deus que Deus abençoe com toda sorte de bênção. Viu, Valdeci? Deus te abençoe e te guarde por esse lindo presente que você me deu. Não sei se eu vou agradecer a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando. Mas, gente, eu tô tão feliz. Tão feliz com minha panela. Tão feliz mesmo com a minha linda panela. Que eu já gosto de cozinhar. Gosto de cozinhar. E é isso. Mostrando aqui pra vocês. Contando a minha alegria. Que eu sou muito feliz. Feliz. Muito obrigada, Valdeci. Voltando aqui pra cozinha, né? Acaba de mostrar. Ó. Tudo organizado, gente. É simples, mas eu gosto de organizar minhas coisas. Tá? Minha casa, manter minha casa limpa. Que é, sou simplesinha, mas sou limpinha. Ai, ai. Ó, meninos e meninas. Espero que vocês gostem desse vídeo, viu? Vídeo simples. Que eu tô mostrando já tudo feito. Aqui fora tem essa roupa que eu tirei do varal. Lavei roupa hoje. Tirei do varal, coloquei ali. Lavei aquelas panelas. Lavei aquele negócio ali. Lavei aquelas panelas. Botei ali que ainda vou tirar agora de noite. Ah, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. É noite, mas eu vou mostrar. Essa planta, lembra que ela tava toda amarela. Quem assiste os meus vídeos sabe que essa planta tava amarelonda, toda amarela. Não tirei nenhuma folha dela. Aí tirei ela lá da chuva, né? Porque ela não gosta de água, de muita água. Depois eu vou tirar essas cascas daí. Eu tô juntando aí, mas depois eu vou tirar daí e vou levar pra roça. Pra roça. Aí a área tá assim limpinha. Lá pra lá tá escuro. Mas não... Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Tenham gostado da rotina. Mostrando só o que eu já tinha feito. Então é isso. Fica com Deus. Beijo no coração. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!